A CIDADE NO BRASIL 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 Me dá um besito, me dá um besito Sempre se derruta em meus labios Hago cada delito Me dá um besito, me dá um besito Eu me vou ao mundo Não sei quando eu voltar Llevo minha roupa ao ombro Muita coisa que me perguntar Se me olvida, me llevo a minha guitarra Llevo um lapinho, um papel O platinho da abuela Por se me dieran algo pra comer Sou o filho da noite Não tenho horizonte Me dá um besito, me dá um besito Sou testigo de la luna Toda minha fortuna O brateco me encantar Tengo a luna grande, llevo a minha guitarra Que eu me vou ao mundo Músicos de calle, no canso de mare Vou em paz com Deus Que eu me vou ao mundo Não sei quando eu voltar Que eu nunca me vou ao mundo Não sei quando eu voltar DJ, no canso de mare DJ, no canso de mare Que eu me vou ao mundo E aí temos a Don Ángel Com outro bonolito conquistado É 160, eu acho que é Eu vou para o mar, eu llevo um celular Um chico na rua, eu vou para o mar Eu vou para o mar Eu, eu vou para o mundo Eu não sei quando eu vou para o mar Eu vou para o mar Eu vou para o mar Eu não sei quando eu vou para o mar Eu vou para a vida e eu gostar de liberdade Eu sou de muita vida e pido a mamareta Em uma prazuela falo, em uma prazuela canto Já me chamos coleguitas que me cantam por o barrio Cantam algo na rua, na rua, na rua, na rua Sim, que canta muito gracioso, mas eu canto melhor Eu sou uma prazinha, eu vou ser um rapido Música, um detalhe, um dança, um dança, um dança, um dança, um dança, um dança Música, um dança Música, um dança, um dança Música, um dança Não sei quando vou morrer Que o dia flore Mente em torno de uma rosa Que o senhor despechava O que sou mulher E me emparece e te quero Eu quero que por dentro E cariño verdadeiro E se vende e se toca Coente de pagaña Não sei se já no mundo mais Uma rima que não o mate E a uma fiera assim no mate E moro não me quieta E a uma fiera me quente Um as fiera me quente E a uma fiera me quente E a uma fiera me quente E a minha defensa E aí eu mandei uma letra E a minha defensa E aí eu mandei E eu mandei uma fiera me quente A vida mesmo não é? Música 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 Boa noite. Boa noite.